Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, mentiras, explosão e choro. Na Caideia pai de Arlana chora e revolta o Brasil. Um rapaz apontado pela polícia do Paraná como testemunha-chave do caso da morte do jogador de futebol Daniel Correia de Freitas deu uma declaração à imprensa no escritório de seu advogado na capital de São Paulo nesta quinta-feira. Primeiro, veja o vídeo acima. Ele relatou ter visto o atleta ser agredido por quatro homens durante festa de aniversário de uma garota numa casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No último sábado, 27 de outubro, o inquérito que investiga a morte do jogador Daniel Correia deve ter um dia movimentando na próxima segunda-feira. 5. Quando três pessoas com suspeita de envolvimento no caso são esperadas para se apresentar à polícia civil do Paraná. Sites bem localizados nas buscas na internet e especializados em notícias criminais apurou-se que os três homens já pediram formalmente para se apresentar e esclarecer o grau de seu envolvimento no espancamento e morte do atleta, que tinha contrato com o São Paulo e foi encontrado morto, parcialmente degolado e sem o pênis na região metropolitana de Curitiba. Já estão presos três suspeitos, Edson Brites, conhecido como Juninho Riqueza que confessou o crime, Alana Brites, sua filha, que comemorava aniversário na véspera do assassinato, e Cristiana Brites, esposa de Juninho. O corpo de Daniel foi encontrado esfaqueado e com sinais de mutilação naquele mesmo dia num matagal da cidade. A vítima tinha 24 anos, era jogador do São Paulo e atualmente estava emprestado ao São Bento de Sorocaba, no interior paulista. A polícia civil investiga se ele foi assassinado porque teria tentado estuprar a mãe da aniversariante enquanto ela dormia. O pai da jovem, o empresário Edson Brites Jr., de 38 anos, a filha dele, Alana Brites, de 18, e a mulher, Cristina Brites, foram presos entre quarta-feira, 31 de outubro, e esta manhã suspeitos de participação no crime. Outros três homens, amigos da família, são investigados. Os novos suspeitos são, o rapaz que tem no relacionamento com Alana, o primo dele e o parente da família Brites, que mora em Foz do Iguacu, Paraná. Os três estavam na casa onde a família fazia o Nafterpatien comemorar ao aniversário de 18 anos de Alana e onde Daniel comecou a ser espancado. Nosso canal apurou que uma testemunha-chave identificou a polícia e ao menos dois deles como coautores do assassinato do jogador. Cerca de dez pessoas estavam presentes no momento do crime. Robson Domacoski, advogado de defesa de dois dos rapazes, afirmou que eles estão dispostos a colaborar com a justiça e com a elucidaca ao do caso. Ele preferiu não revelar a identidade de seus clientes para preservá-los. Na semana passada, Amadeu Trevisan, o delegado que coordena as investigacais, já tinha mencionado a existência de mais três suspeitos, que deveriam ter mandado de prisão decretado nos PRC últimos dias. A defesa deles se antecipou e decidiu apresentá-los espontaneamente, o que não impede de eles terem a prisa ao pedido a apos darem depoimento. Seus advogados já contam com essa possibilidade. Outro depoimento esperado é o de Cristiana. Ela deve corroborar a versão do marido, que disse ter cometido o crime para evitar que Daniel a estuprasse. Em vídeos gravados na semana passada, as versês de Juninho e Alana apresentaram detalhes contraditorios. Zero Discurso também entrou em chequeapos a divulgar calde conversas de WhatsApp, nas quais Alana tenta encobrir o crime à família de Daniel. A testemunha, que na quarta-feira prestou depoimento à polícia paranense, só aceitou falar nesta manhã com a imprensa paulista desde que seu rosto e nome não fossem divulgados. Ele também pediu para os jornalistas distorcerem sua voz na gravação. Passados uns 10 minutos, ouvi muita gritaria pedindo socorro para que acudisse, para que não acontecesse uma tragédia. Nisso eu fui pela janela pelo lado de fora e avestei o que estava acontecendo. O rapaz que veio a óbito estava sendo enforcado, apanhando muito, muito. Nisso entraram mais dois rapazes e ajudaram a bater nele. Contou a testemunha sobre o que disse ter visto e escutado do grupo que agredia o atleta. Segundo ele, Daniel estava de cuecas e camiseta na cama da mulher do agressor. Depois entrou mais um no quarto. Arrancaram ele do quarto já bem machucado, bem debilitado. Jogaram ele um pouquinho para fora da garagem e continuaram a espancar ele. Falaram palavras de baixo calão. E um deles disse, mexeu com mulher de bandido. Vai morrer, disse o jovem. A testemunha contou que só foi ver o que estava acontecendo no quarto após ouvir a mulher pedir socorro para evitar uma tragédia. Que para eles seria o fato de o marido querer matar Daniel. Eu tentei acudir para impedir a tragédia, mas não tenho o que fazer. No momento que eu tento separar, o rapaz em questão, o empresário, olha para mim e fala. Sai daqui seu cuzão. Você não me ajudou. Você vai ser o próximo. Falou o rapaz sobre o que alega ter escutado. Segundo Jacob Filho, advogado da testemunha. O rapaz deixou o Paraná e veio ao São Paulo porque passou a temer pela própria vida após ser ameaçado pelos agressores do jogador. Já pedi a polícia de lá para colocar ele no programa de proteção à testemunha. Mas ainda não tiveram um retorno. Falou Jacob. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. E aí, o que você achou?